O que é pra machucar os corações? Quando fez por ela era apaixonada e olha a mim não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito, ela também tem coração É porque virou sua ex e tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha a mim não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Por ela era apaixonada, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito... Rapariga ana slabinho que era